Oi gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje é segunda-feira, dia de almoçar com vocês. Sejam todos bem-vindos para mais um almoço de segunda. Hoje eu vou fazer arroz, salada de alface com cebola. Tenho meia cebola aqui, um tomate lavadinho. O alface está aqui também, olha, lavadinho. E vou fazer panqueca, panqueca de carne. Aqui eu tenho a salsinha para colocar na carne. Está picadinha, do jeito. Deixa eu mostrar a carne para vocês. Está aqui, olha, eu tenho 500 gramas de carne moída. Dessa carne eu vou fazer o recheio para panqueca e o molho. E o que mais que eu tenho aqui? Páprica doce, gente, deu branco. O orégano está no fim, hein? Tempero baiano, sal, azeite, óleo, molho. Então vamos fazer assim. Vamos lá para o fogão colocar a carne no fogo. Já estou com alho e cebola picadinha, vou acender o fogo. Aqui eu vou refogar a carne para fazer o recheio. E aqui eu vou refogar a carne para fazer o molho. Acender o fogo também. Tenho cebola e alho, um pouquinho de azeite e aqui também. Cebola e alho e um pouquinho de azeite. E aqui eu tenho um pouquinho de alho para fazer o arroz. Vou fazer um pouquinho de arroz. A Thaís come panqueca sem arroz. Antes, quando eu fazia panqueca, o pessoal também aqui tudo comia só panqueca. Eu não comia arroz, salada, nada. Eu que como um pouquinho de arroz, um pouquinho de salada, mas o pessoal não. Vou dar uma refogadinha aqui no alho e na cebola para colocar a carne. A boca de trás é maior. Então, olha, já fritou o alho e a cebola. Já está começando a dourar. É nesse ponto que eu coloco a carne. Esse aqui ainda vai demorar mais um pouquinho. E esse aqui eu vou fazer o molho, né? Que eu falei para vocês. Então, eu vou colocar só um pouquinho de carne. E o restante eu coloco aqui para fazer o refeiço. Tá, aqui já começou. Então, eu vou colocar o restante da carne. Por enquanto, dá para usar a mesma colher. Porque eu estou fazendo a mesma coisa, olha. Carne, cebola, alho e arreio. Olha, se eu colocar o molho, aí eu pego outra colher. Aí eu já não uso a mesma colher, não. Vamos trocar. Passar esse para cá. E esse para cá, olha. Essa aqui é a carne do molho. Soltou um pouquinho de água. Eu vou esperar essa água secar para colocar o molho. E eu vou aqui, olha. Refogar a outra. Dia a dia é assim, né? A gente pula de duas, três, quatro panelas ao mesmo tempo. Para gravar, é mais difícil. Mais grava. Dá um leitinho, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o recheio e o molho. E depois, que estiver tudo prontinho, eu vou passar a massa da panqueca. Tranquilo. Faz bastante tempo que eu não faço panqueca aqui em casa. Quem gosta muito de panqueca é o meu filho. Ele gosta, ele adora, ele ama panqueca. É assim, quando eu faço... É quando eu fazia, né? Para todos aqui. E aí eu tenho que fazer três, quatro receitas para fazer um montão. Porque como eu falei para vocês, eles não comem panqueca com arroz, com salada. É panqueca pura. Olha aqui, olha. Já deu uma fritadinha, já vou colocar o molho. Deixa eu abrir aqui. Antes de colocar o molho... Deixa eu abaixar o fogo. Antes de colocar o molho, eu vou colocar um pouquinho de páprica. Essa aqui é a páprica doce. Aí eu coloco o molho aqui. Vou colocar água para limpar o sachê. Mais ou menos meio sachê de água. Limpar bem. Aproveitar tudo, né? Nossa, ainda ficou, olha, um pouquinho. Deixa eu colocar mais um pouquinho de água. Esse molho aqui é bem grosso. Depois eu dou uma mexadinha, uma misturadinha. Vou colocar uma pitadinha de orégano. Olha só um pouquinho. Molho já vem temperado, já vem com sal. Depois eu corrijo o sal. Agora é só tampar. Levantar a fervura, eu vou abaixar o fogo e vou deixar cozinhando por uns 3, 4 minutos. Deixa eu mexer aqui a carne. A carne eu gosto de refogar mexendo sempre para que ela não fique empelotada. O que eu vou fazer? Vou passar ela para a boca da frente e fica melhor para vocês verem. E aí eu gosto de mexer assim, olha. Para soltar todas essas pelotinhas. Depois que a carne perdeu toda a cor e ficou soltinha, eu coloco os temperos. Vou colocar um pouquinho de sal. Um pouquinho de tempero baiano. Esse tempero baiano que eu preparei. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. O tempero é maravilhoso. Dá um sabor incrível. Olha, começou a ferver, vou abaixar o fogo e vou deixar uns 3, 4 minutinhos, como eu falei para vocês. E a carne, não tem água nenhuma. Eu estou dando uma fritadinha nela para ficar mais saborosa. Gente, vocês vão reparar que eu estou com o roxinho aqui na mão. Estou com o roxinho aqui. O que mais? Estou com o roxinho no braço. Olha, final de semana, quinta-feira, eu tive um all-star. E ir para o hospital. E chegar lá, né? Começa uma bateria de exames. E tira sangue, estoura a veia e põe acesso para tomar soro. E no fim, graças a Deus, não era nada sério. O médico falou que poderia ser uma virose. Foi só um mal-estar mesmo. E por isso que eu não fiz vídeo sexta-feira. Sexta-feira eu fiquei aí de cama, de repouso. É. Mas graças a Deus eu estou bem. Olha, a carne já fritou. Está bem refogadinha. Vou colocar um pouquinho de orégano. Olha só um cheirinho, olha. Para dar um saborzinho, deixa até abaixar o fogo aqui dessa carne. Misturar. Experimentar para saber se está bom de sal. Vou pegar uma pijera aqui. Não sei, né? Se já está bom de sal, de tempero. Hum! Delícia. Tomar carne também. Está prontinho. Temperos são a gosto. Vocês colocam o tempero que a família de vocês mais gosta. E aí eu vou desligar o fogo. E vou colocar a salsinha. Misturei. Tá pronto. Vou experimentar o molho para saber se está bom. Vou colocar para cá. Passar esse molho aqui para frente. Fica melhor para vocês. Vou pegar uma colher. Olha que molho bonito. Bem grossinho. Pode até colocar um pouquinho mais de água se quiser. Eu vou fazer só uma receita da panqueca. Então, olha, esse molho dá. Deixa eu experimentar. Hum! Gostoso. Mas está sem sal. Vou pegar uma colher aqui e colocar um pouquinho de sal. Só um pouquinho. Agora eu vou desligar o fogo. Vou dar uma ajeitadinha na pija. Volto para fazer a massa da panqueca. A receitinha da massa da panqueca é bem facinho. Eu vou usar uma xícara de 250 ml. Que é assim. É um para um. Então vai, ó. Uma xícara de farinha de trigo. Vou peneirar. Eu sempre peneiro as farinhas. Uma xícara de farinha de trigo. Se você for usar o copo americano. A medida que for, é um para um. Então vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Uma xícara de farinha de trigo. Peneirar para ver se não tem nenhuma surpresinha. Nada. Farinha está boa. Deixa eu pegar o copo no liquidificador. Fazer a massa no liquidificador. Aí eu vou usar uma xícara de leite. Deixa eu pegar o leite e o ovo aqui. Então vamos lá. Uma xícara de chá de leite. 250 ml. Olha. Até a boca. Um ovo. Vou quebrar o ovo aqui na xícara. Quero fazer uma massa maior. Então dois ovos. Duas xícaras de leite. Duas xícaras de farinha. E assim por diante. Eu vou tirar a película da gema. Sempre faço isso, né? E sempre mostro para vocês, olha. Então um ovo. Meia colherzinha de chá de sal. A pontinha da colher. Olha. Só um pouquinho de sal. Um pouquinho de fermento. Mais ou menos isso também, olha. Meia colherzinha. E a farinha de trigo. A colher que eu vou já. Ai meu Deus. Estou com ela na mão. Vai ela, né? Colocar a farinha aqui dentro. Agora é só bater muito bem. Vocês querem ver? Vou levar vocês ali para vocês verem. Agora é só bater. Prontinho. Agora nós vamos lá para o fogão. Começar a fritar essa panqueca. Vou usar uma frigideira antiaderente. Precisa ser antiaderente. Porque senão não dá certo, gente. Pelo menos comigo nunca dá certo. Só se for em frigideira antiaderente. Vou acender o fogo. Eu vou usar óleo. Um pouquinho de óleo. Quem quiser pode usar azeite, manteiga. Fica a gosto de vocês. Eu gosto de usar esse aqui, ó. O óleo do girassol. Colocar um pouquinho. Vou pegar o pincel. Vou dar uma espalhadinha aqui com o pincel. Enquanto eu estou passando o pincel aqui, olha, já está aquecendo. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a panqueca para fritar. Olha só a massa como fica. Bem líquida. Vou usar uma concha como medida. Eu vou usar essa aqui, olha, pequena. Então eu vou colocar uma concha cheia. Vamos ver se vai ser essa a medida. Uma concha. E aí é só espalhar, olha. Se gosta de massa grossa, deixa grossa. Se gosta de fina, coloca menos. Essa aqui não vai ficar nem grossa nem fina. Dá uma espalhadinha aqui, olha. Pode colocar um pouquinho mais de massa para terminar de espalhar. Não tem problema. Vou tirar aqui, vai um pinguinho. E aí é só esperar essa parte de cima secar. Começou a secar, é a hora de virar. Porque aí já vai estar douradinho por baixo. Está no fogo alto. Meu fogo alto não é tão alto. Então, se o seu fogão for muito, muito alto, você pode abaixar. Seu fogão não, né? Seu fogo for muito, muito alto, você pode fazer no fogo baixo. Deixa eu pegar uma espátula. Olha, fica soltinha. Está vendo? Secou aqui em cima. É hora de olhar aqui embaixo. Ainda está branquinha, mas já está solta. Eu vou esperar dourar mais um pouquinho para poder virar. Bem facinho, gente. Tranquilo. Tem gente que não faz panqueca porque fala que dá trabalho. Eu acho que não dá. A não ser que vocês tenham que fazer um monte, que nem eu fazia, né? Três, quatro receitas. Aí dá um pouquinho de trabalho assim. Olha lá. Secou. Está totalmente sequinha. Vira. Simples assim. Deixa eu pegar um prato. Deixa eu colocar o prato aqui. E vou colocar as panquecas prontas aqui nesse prato. Aí espera dourar um pouquinho aqui embaixo. E faz a mesma coisa com o restante da massa. Mais um pouquinho. Fácil, né? Tranquilo. Fogo alto. Deu uma douradinha. Só tirar. Vou colocar mais um pinguinho de óleo. Mas é um pinguinho, pinguinho mesmo, olha. Dou uma espalhadinha com o pincel. E coloco mais uma concha de massa. E aí, ó. Só espalhar. Pra tirar a concha daqui. Espalhou pra um lado, espalhou pro outro, olha. Dessebrou bem a massa. Coloca aqui novamente no fogo, olha. Secou, hora de virar. Tranquilo. Essa massa vai me render umas 5, 6 panquecas, mais ou menos. Acho que é isso. Vamos ver, né? E pra mim e pra Thaís, nossa, dá e sobra. Olha. Vendo, ó. Hora de virar. E assim vai. Ela começa a fritar, ela solta. Aí você dá um ó. Sabe flipar, gente? Vamos ver se eu consigo ainda. Acho que ela ainda não tá fritinha embaixo. Vamos dar uma olhadinha? Deixa eu abrir aqui, vamos ver. Passar vergonha. Se eu não conseguir, né? Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Opa! Consegui. Ainda não tá moreninha. Vou desvirar. Opa! Não deu. De novo. Deu, né? Então tá. Vou fazer isso com toda a massa. Quando tiver tudo fritinho, eu volto. Aí vou dar uma ajeitadinha ali na pia também. Aí quando tiver tudo no jeito... Não, vou fazer assim. Vou fritar todas as panquetas. Quando tiver tudo fritinho, eu volto pra mostrar pra vocês. Essa aqui é a sexta panqueca, olha. Então até agora, me renderam seis discos. E esse último aqui, ó. Que vai dar um pouquinho também, olha. Não precisa nem untar a frigideira. Vou colocar aqui. Eu vou espalhar. Então me renderam sete panquecas, né gente? A massa renderam sete panquecas. E aí vai depender da espessura que você deixar a sua panqueca. Da frigideira que você for usar. Às vezes você quer uma panqueca bem grandona. Ou uma frigideira maior. Essa aqui, se eu não me engano, é número 22. Depois eu vou ver direitinho e falo pra vocês, tá? Só terminar aqui. Eu vejo e falo pra vocês. Sete panquecas é bastante. Delícia. Mas dá pra almoçar e jantar. Então deixa só isso terminar de fritar, ó. Ela fica grudadinha. A hora que ela tá fritinha, ela solta. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma ajeitadinha lá na pia. E daqui a pouco eu volto pra enrolar as panquecas. Eu vou fritar mais um pouquinho. Deixar ela mais moreninha. Já vou desligar o fogo. Pra mim já tá bom. Vou colocar ali. Vou dar uma ajeitadinha na pia, na louça, no fogão. Enfim, vou dar uma ajeitadinha aqui e já volto pra montar as panquecas. Vou montar as panquecas aqui em cima do fogão mesmo. É bem prático. Deixa eu pegar uma colher. Pegar uma concha também. Então é isso, olha. Deixa eu abrir aqui. E eu vou abrir aqui também. Então assim, ó. Bem fácil. Bem tranquilo. Pegar um pouquinho de recheio. Colocar a panela pra cá. Pra não ficar passando com o braço agora na frente de vocês, tá? Olha. Coloca o recheio aqui. E enrola. Eu costumo... Tem gente que enrola assim, né? Vai fazendo ela toda assim. Eu não. Eu gosto de fechar as laterais. Deixa eu colocar pra cá. A hora que você enrola, tem que fazer de uma vez só. Eu faço assim. Dobro as pontinhas, olha. E termino de enrolar. Eu faço assim, que é pro recheio não ficar escapando, olha. Das laterais. Fica fechadinho. Como se estivesse fazendo um charutinho. Aí é só arrumar ali, né? Na travessa. Facinho, né? Ó. Tô fazendo com calma, bem devagarinho, pra vocês verem. Sei que muitas de vocês já estão cansadas de fazer panqueca, né? Mas tem muitos que não sabem. Estão aprendendo a cozinhar comigo. Nossa, que maravilha. Me sinto tão importante, gente. Vocês não têm noção, sabe? Assim, de saber que tem gente casadinha de novo aí. Aprendendo a cozinhar comigo. Maravilhoso. É gratificante demais. Ó. Só isso, gente. Olha aqui, que facinho. E aí dá pra colocar o recheio que vocês quiserem. Né? Vê, ó. Com 500 gramas de carne moída, dá pra fazer um molho e 7 panquecas. Eu tenho certeza que 7 panquecas dá. Pode ser até que sobra um pouquinho de carne. Aí vocês podem colocar no molho, fazer um pouquinho mais de massa, guardar pra fazer um omelete, uma farofa, né? Comer com arrozinho, arrozinho branco com a carninha moída, né? Gostoso. Aí dá uma incrementada na carne que vai sobrar. Não vai sobrar muita coisa? Mas dá pra dar uma incrementada aí, fazer a carne render. Aí o que você coloca pra carne render? Azeitona. Nossa, eu adoro azeitona. O que mais? Ovo cozido, tomate. E aí, o pouquinho que sobrar já dá pra jantar, né? Dá pra uma refeição. Comer com pão. Mas ainda vai sobrar um pouquinho mesmo. Olha. Sete panquecas. Deixa eu tirar daqui. Olha aqui. Sobrou, gente. Dá pra jantar. Dá uma incrementada nessa carne. E dá pra jantar. Molho também vai sobrar. Deixa eu colocar aqui. Hoje é segunda-feira, dia de lixeiro. É feriado, mas é dia de lixeiro. Olha o lixeiro passando. Sou bem tarde hoje. Deixa eu colocar o molho aqui por cima. Olha que molho bonito. Aí é só colocar o molho aqui por cima. Coloca mais, menos. Aí fica a gosto de vocês. Fiz bastante molho. Sobrar não tem problema. Dá pra congelar. Vou cozinhar um macarrãozinho mais tarde. Né? Olha. Que delícia. Que gostosinho. Aí por cima pode colocar um queijo ralado. Eu vou colocar queijo ralado. Deixa eu colocar mais aqui, olha. No meio. Pra vocês verem. Que delícia. Um pouquinho aqui por cima. A mão fica na frente, né? Ó. Um pouquinho a gosto. Vou colocar um pouquinho assim, ó. Na hora que eu for comer, eu coloco mais um pouquinho. Delícia. Depois é só pra levar pro forno uns 20 minutos. Ou alguns minutinhos no micro-ondas pra aquecer. Então o que que eu vou fazer, gente? Deixa eu tampar tudo. Que sobrou molho. Depois eu guardo. A carne sobrou também. Depois eu guardo. Eu vou cobrir com papel alumínio. Vou colocar arroz no fogo. Vou ajeitar a salada. E vou mostrar tudo pra vocês. Só que eu vou dar uma agilizada, tá bom? Prontinho. Agora é só aquecer a panqueca, esperar o arroz ficar pronto, temperar a salada. E um só. Quando tiver tudo prontinho, eu volto. E um só eu vou te mostrar pra vocês. Depois eu vou pegar o arroz do inferno. Então eu vou거나. Ents, eu passei Jackie? Aqu 토�eros. E aí E aí E aí E aqui E ficou assim o nosso almoço de hoje. Vou almoçar. Vou colocar mais um pouquinho de queijo alado, que está muito bom. Servi? Hum, que delícia, hein? Vou primeiro na panqueca, né? Hum, que delícia. Nossa, ficou maravilhosa. Hum, muito boa. Deixa eu experimentar um pouquinho com o arroz, né? Ai, que delícia que está. Hum, um espetáculo. Hum, maravilhosa. Não sei nem mais o que falar. Maravilhosa, deliciosa. Um espetáculo. Deixa eu comer um pouquinho de salada. Hum, muito boa. Hum, é tudo muito bom. Hum, delícia. Só mais um pouquinho, tá? Estou com fome hoje, hein? Geralmente eu estava com fome, né? Hum, eu sempre faço almoço com fome. Já comentei isso com vocês, né? Almoço, janta. Enfim, eu preciso cozinhar com fome. Senão eu não consigo cozinhar, não. Hum, delícia, gente. Só esse, tá bom? Peraí, deixa eu cortar aqui. Só mais um pouquinho. Hum, maravilhoso. Um espetáculo de gostoso. Deixa eu mandar um beijo para a Sony de Vasconcelos, da Alva Maria Lima, ela é lá de Franca, e a Luana Moraes. Um beijo, minhas queridas. E beijos para todos vocês, né, meus queridos? E é isso, gente. Gostaram do vídeo? Se gostaram, não esquece de deixar joinha, comentar, compartilhar, se inscrever se não for inscrito, clicar no sininho para receber as notificações, me seguirem nas redes sociais, me seguirem lá no Instagram, curtir a minha página no Facebook. Eu vou deixar tudo aqui embaixo na tela e na descrição do vídeo para vocês, tá bom? Muito, muito obrigada por me assistirem e por me acompanharem, viu? Um beijo no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus e até a próxima. E eu vou continuar almoçando aqui se essa panqueca tá maravilhosa. Beijo! Tchau!